A mensagem é muito simples, cara. Dar certo é uma questão de querer. Não tem muito a ver com a realidade que você nasceu e as coisas que você tem, que você não tem. Você tem que querer dar certo. E ter certeza absoluta que dói. Você tem que cortar na pele pra dar certo. Você tem que pagar o preço pra dar certo. E a galera acha assim, ah, mas todo mundo fala... Todo mundo que dá certo fala esse negócio de as médias das pessoas que você anda, que crescer dói, que não sei o quê. É simples, cara. Não tu faz, o cara tá na favela ou o cara tá no Alphaville. A fórmula é a mesma. A fórmula é a mesma.